Fala galera ligado no canal Xbox Clássico Mil Grau E aí galera, beleza? É seguinte, tô aqui com a placa mãe aqui, versão 1.6 Como vocês podem ver aqui pela fonte, né? E, bom, ela tá ligando normal, eu fiz o desbloqueio nela Ó, tá ligando normal, certo? Vou encaixar o meu cabo de vídeo componente aqui Beleza, pra vocês verem que ela tá dando imagem Tá com desbloqueio, que eu fiz, ó Ok, perfeitamente Certo? Tá ligando normal Só que ela tá ligando normal com esse HD aqui Eu quero mostrar pra vocês uma curiosidade Tem um HD aqui que eu tenho de 80GB também Que ele tá apresentando um curto, né? Vou colocar a câmera aqui pra mim Poder tirar o HD, né? O cabo de força E eu vou mostrar pra vocês Ele tá apresentando um curto E aí ele impede que o videogame inicia Nem liga, não dá nem sinal de vida Olha só, hein? Ó, o videogame tá ligando, ó Vou ligar pra vocês verem, ó Tá ligando normal, ó Vou levantar a câmera aqui, ó lá, ó Ligando normal Ó Agora eu vou encaixar esse HD aqui pra vocês verem Se liga, o videogame já vai desligar de primeira, cara, ó Vou encaixar aqui, ó O HD é diferente, ó Como vocês podem ver, ó Samsung Vou encaixar aqui o cabo de força Olha só, hein? Viu? Já apagou o videogame, ó Já apagou o videogame Agora eu vou apertar pra ligar aqui, ó Cadê? Aí a pessoa já chega aqui, ó Tuf Condena a fonte Ah, a fonte tá ruim Parou de ligar porque a fonte tá ruim Ó Não liga de jeito nenhum Pra ele ligar Eu tenho que remover o HD Deixar ele fora da tomada por alguns minutos Pra ele voltar Vamos ver O que que realmente tá acontecendo aqui, galera É o seguinte Colocar a câmera aqui novamente Com a mão só, né? Foda Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui É... Com um multímetro Eu consegui identificar o defeito desse HD Certo? Foi muito fácil, galera Porque o que que acontece? Além de apresentar o curto aqui Vamos ver se a câmera foca pra vocês verem Além de apresentar o curto Eu vi aqui, ó Que esse capacitor aqui, ó Ele tá estourado, ó Tá vendo? Tá estourado Beleza? Eu vou... Quebrar esse capacitor aqui Pra ver se ele some o curto Pelo menos, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui Com a mão só Vamos ver se eu quero... Quebrar o... Esse capacitor Pra gente ver se... Pelo menos o curto some, né? Vamos ver aqui Tá tão velho que já saiu, ó Aqui, ó Dá uma limpadinha aqui Ok Vamos ver se a placa liga agora Vou tirar da tomada aqui ela Pra tentar ligar ela novamente Vou plugar aqui de novo Pluguei Vamos ver se ela vai ligar Pelo menos aqui Ó, não ligou ainda Vamos esperar mais um pouquinho Aqui pra gente ver Tirei o cabo de força, ó Beleza Aqui como vocês podem ver O HD, ó Onde que eu quebrei o capacitor, ó Tá vendo, ó Deixa a câmera focar aí, ó Tá vendo, ó Eu quebrei, ó O capacitor Pra ver se o curto desaparece daqui E ele consegue pelo menos dar um sinal de vida, né? Vou dar uma visualizada aqui também Aproveitar Pra ver se tem algum outro capacitor em curto, né? Ou pelo menos trincado aqui de cima Pra gente ver que eu não tô perto do multímetro Então pra dar uma olhada aqui Nessas bobinas Capacitor cerâmico Até então só esse aqui Que eu ranquei aqui, ó Que tava com problema Então o que acontece Quando eu plugava O cabo de força no HD O videogame Tuf Apagava de vez Não liga, entendeu, ó Aqui já tá fora da tomada Mas ele ficava assim, ó Morto Mortinho mesmo Agora vamos ver aqui Tá sem o HD Como vocês podem ver, ó Vamos ver se ele vai ligar, né? Porque ele demora um tempinho pra voltar Vamos ver Ligou Tá vendo? Agora a gente vai fazer o teste Vamos ver se só quebrando o capacitor Eu tenho aqui O meu videogame de volta O meu HD de volta, né? Vamos lá Ó Ó Vou plugar aqui, ó Com uma mão só É complicado Vamos ver Pronto O videogame não desligou O HD funcionou, ó Ó Eu vou ligar pra vocês verem novamente Olha lá, ó Tá ligado Tá vendo? O HD tá aqui, ó Ele tá plugado O videogame era pra ter desligado Mas vamos ver Ó Ó o barulho do HD Vocês conseguem captar o barulho do HD? Então pra ter certeza Então pra ter certeza Então se o HD tá funcionando Vamos colocar ele pra funcionar Vamos colocar o cabo flash Então nele aqui Já que ele tá com o sistema Vamos ver Pelo menos se ele apresentar um erro De dashboard e tal Sabemos que o HD tá bom, né? Vamos lá Ó o barulho do HD Vamos ver se o mestre aqui conseguiu resolver o problema Ó Erro 13 Erro de dashboard Então O HD tá recuperado O videogame não tá desligando mais Certo? Tudo isso, galera Por causa de um capacitor cerâmico Que tava trincado no HD E o problema já foi resolvido Aqui Lembrando sempre Ó Esperar o videogame desligar aqui Lembrando sempre Parou de fazer a rotação Beleza Lembrando sempre Que às vezes Esses capacitor cerâmico Não faz nenhuma falta No HD Entendeu? Não faz nenhuma falta Porque eles podem estar isolados da linha Aí aquele capacitor Que você vai Medir um curto nele Ele apita dos dois lados, né? Quando tem curto É apita dos dois lados, né? Mas às vezes É porque ele A ponta Positiva Tá na aterramenta aqui Entendeu? Então às vezes Não faz falta É um capacitor isolado da linha Então Remover ele aqui Depois eu vou colocar outro Que eu achar aqui De uma placa lógica Que sucata E vou colocar no lugar, né? Mas até então Não faz muita diferença Um capacitor cerâmico Entendeu? Então tá resolvido o problema O HD conectado O videogame tá ligando perfeitamente Então antes de você julgar a fonte Dá uma olhadinha no seu HD Vê se tem alguma coisa errada Na placa lógica Igual eu encontrei aqui Foi fácil Porque Logo de cara Eu já vi o trincado Então eu já percebi Que já tava em curto, né? É igual o PS3 Quando dá blackout Geralmente são esses capacitor cerâmico Liguei, ó O HD tá funcionando Daí o barulhinho dele Erro 13 É só botar pra formatar Certo? Aqui tem um Deixa eu ver aqui Tem um DVD aqui Não sei se é do auto-installer Mas eu vou colocar ele aqui Só pra ver se ele vai dar um Microsoft ali no Na inicialização Liguei Coloquei o DVD aqui Vamos ver Ah, moleque Tá aí Defeito solucionado Videogame ligando HD recuperado Certo? Então sempre que você Colocar um HD O videogame Desligar Pode olhar que o defeito Tá na placa lógica Pode ser uma bobina Estourada Pode ser um capacitor cerâmico Entendeu? A placa lógica É em curto E é só você resolver o problema Se você tiver conhecimento Técnico Porque foi uma coisa simples O capacitor já estava rachado Então já consegui identificar Que ele estava em curto Prejudicando o funcionamento Da placa Certo? E nisso também Atrapalhava o videogame A ligar Então tamo junto galera Valeu Um abraço aí Quem gostou do vídeo Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Compartilhe Pra ajudar a outra galera Que já teve esse problema Ou tá tendo esse problema Certo? E tamo junto Valeu Valeu